Música O Cine Teatro dos Barrageiros recebeu o primeiro encontro binacional de mulheres da Itaipu. No auditório, empregadas brasileiras e paraguaias da usina dos Parques Tecnológicos Itaipu e das fundações Itaguapi e Fibra. E tudo em uma data simbólica, 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Na abertura, o som do grupo paraguaio Tradition Folk e Aya Alfonso animou a plateia de mais de 500 pessoas, o repertório de músicas que marcaram as gerações dos dois países. Eu não vou negar que sou louca por você, tô maluco pra te ver. Em seguida, as psicólogas Vanessa Lima e Denise Pérez, do setor organizacional da Itaipu, aplicaram várias dinâmicas para conectar o público. O encontro também marcou a retomada das iniciativas de responsabilidade social da Itaipu, com foco nos públicos internos e externos da margem brasileira. Outra ação importante foi a assinatura da criação do Comitê de Gênero, Raça e Inclusão da Itaipu. A intenção é ampliar o alcance das ações socioambientais da empresa, por meio de projetos voltados à promoção e respeito aos direitos humanos. A responsabilidade social das iniciativas inovadoras, sensíveis, acolhedoras, eficientes, está de volta. Vamos fazer o nosso papel externo e vamos fazer o nosso papel interno à empresa. Mas antes, vamos pautar a responsabilidade social com muito acolhimento, com muito apreço a todos os nossos empregados. Esse comitê que eu assinei agora, a DET, da margem esquerda, é exatamente um grupo que tem representantes de todas as diretorias e tem homens e mulheres. Esse debate de gênero não é um problema das mulheres, mas também não pode ser uma decisão tomada por homens. Me parece que a reflexão que nós temos que fazer é a reflexão de que igualdade de gênero nós queremos. Respeitando nossas diferenças, respeitando como cada um pensa, mas nós temos sim que entender que nós somos seres humanos, somos iguais e devemos ter iguais oportunidades. E a paraibana Tarsiana Medeiros falou muito sobre aproveitar as oportunidades da vida. Nordestina, feirante e professora. Entrou no Banco do Brasil há 20 anos. Passou por todos os estágios da profissão dentro da instituição. E é a primeira mulher presidenta do Banco do Brasil em 214 anos de história. Nós ainda ocupamos poucos espaços. Então é preciso que a gente converse, é preciso que a gente se encontre, é preciso que a gente dialogue, mas é preciso agir. É preciso que as mulheres que ocuparam espaços, como o espaço que eu ocupo hoje, é preciso que elas ajam, que elas tenham ações efetivas de inclusão e de igualdade. É um dia super importante, um dia memorável, há um antes e um depois deste evento. Porque reúne as mulheres de Itaipu, margem direita, margem esquerda, e traça o que é o mais importante, llenar de coragem, valor a as mulheres, para quê? Para preparar-se e estar realmente listas para uma oportunidade. E o melhor é essa rede de apoio, generar uma rede de apoio em que umas com outras juntas podemos alcançar aquilo que tanto sonhamos, aquilo que anhelamos, aquela meta que deseamos. É sobre nós, é sobre falar com eles o que nós precisamos, como nós precisamos, e agir, e enfrentar, e se candidatar, e ir, e buscar. E buscar fazer o que a gente entende que é melhor para a vida, que é melhor para a carreira. É como eu falei, cada uma tem um topo. E que cada uma de nós tenhamos a oportunidade de buscar esse topo. Legenda Adriana Zanotto